Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso e estou de volta na Padaria 2000 para fazer o pão maná recheado com legumes. Para iniciar aqui eu vou adicionar todos os ingredientes e a água vai aos poucos, tá bom? Vou estar utilizando aqui um bol e o fouet estar misturando. Vou adicionar o parmesão, fermento seco, sal, papola, farinha de trigo. Agora vou misturar aqui os ingredientes. Misturou bem, agora vamos adicionar a água. Pode adicionar 70% da água. Pessoal, nossa massa ficou. Ficou pronta, ela ficou uma massa bem líquida. Agora vamos deixar ela descansar coberta com plástico por aproximadamente 60 minutos. Pessoal, enquanto nossa massa do pão maná fermenta, eu vou iniciar aqui o preparo do recheio. Para iniciar eu vou refogar aqui o alho com a cebola. Vou utilizar a azeite, tá? Vou adicionar aqui o alho. Cebola, cebola. Cebola. Agora vamos deixar dourar aqui para adicionar o restante dos ingredientes. Pessoal, está refogado aqui o nosso alho e a cebola, bem dourado. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Palmito. Tomate cereja. Azeitona picada, tá? Agora vamos misturar tudo aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos. E depois eu vou tampar ele e deixar cozinhando só no vapor. Pessoal, depois de estar tudo refogado, eu vou adicionar aqui o parmesão, ralado grosso. E vou tampar aqui, deixar cozinhando o restante agora só no vapor. Tá bom? Pessoal, depois do descanso do pão maná, vou estar utilizando uma frigideira untada com óleo, tá bom? Então, para a gente estar assando o pão aqui, com um pouco da massa, espalha bem ela. Vamos tentar fazer ele com camadas finas, tá? Deixar bem fina a massa. Ó pessoal, finalizando aqui. Quando estiver bem assado, bem sequinho, a gente está pronta, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Vocês podem estar utilizando qualquer tipo de recheio, tá bom? De carne seca, frango, de legumes, tá bom? Só deixar esfriar um pouquinho, rechear e está pronto. Pessoal, depois da gente preparar o pão na frigideira, ó como é que ele fica fino, tá? Aí a gente vai rechear ele aqui. Vocês podem estar recheando com qualquer outro recheio, tá? Recheio aqui até na metade da massa. Aí a gente dobra. Aí depois dobra de novo aqui, ó. Aí está pronto. Tchau, 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 tchau. E aí E aí